Eu estou aqui pra dizer que no dia 25 de junho começa a roda de samba Maraca Samba Jackson do meu amigo Mafran do Maracanã. vai ser o bicho. Alô, meu parceiro, Mafran. O grupo vou usar aqui pra desejar todo o sucesso do mundo. Maraca Samba Jackson. Salve o Michael Jackson. Tamo junto, irmão. Muito sucesso. Valeu. Oi, amigo Mafran do Maracanã. Eu tô ligada na Roda de Samba Maraca Samba Jackson. Beijinho. É contigo mesmo, Mafran do Maracanã, meu amigo. Um abraço, cara. Saudade. Tamo junto, hein. Roda de Samba Maraca Samba Jackson. Tá vindo aí, hein? Explodiu. Explodível o teaser do nosso parceiro Mafran do Maracanã, com o projeto Maraca Samba Jackson. Vamos lá, o time da vida faz o sol.